E aí galera, beleza? Aqui da Valorapagif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal. E no vídeo de hoje, vamos passar por uma aventura muito louca com o Michael e nossos amiguinhos aliens, pessoal. Sim, a gente vai matar uma horda de alienígenas em primeira pessoa com essa ultra-resolução do Playstation 4, beleza, galera? Vamos ali só conversar com o doideira, certo? Para quem não está ligado, essa aqui é mais uma das missões de estranhos e doidos necessária para que você termine o jogo com 100% para poder liberar tudo o que o jogo tem para apresentar. Então, vamos lá, fio. Vamos, vem. Podemos. Vamos. Vamos lá, amigo. Democracia pode apagá-se a minha gordura. Democracia só funciona quando ela deixa as pessoas inteligentes fazer o que eles querem. Isso, isso é tiranagem por morons. Bem, eu tenho coisas para cuidar de um lugar chamado realidade. Você quer ir embora? Não, eu não sou um cara de droga. Isso não é búho, isso é mona. Não, eu não sou um cara de paranoia, não estranho, um passaporte para a Nirvana. Fico, dê-me isso. Sim, eu escuto, você vai sentir isso. Sim, eu fico todo dia e eu estou bem. É um pé, melloho. Mas eu me preocupo com os monstros. Sim, eu digo... Pois é, estamos muito loucos se embora matarem alienígenas agora, né? Que tem coisa mais legal do que uma minigun e matarem alienígenas enquanto fuma um baseado muito louco? Não tem, molecada, não tem. Peguei mais um. A musiquinha, a musiquinha é muito boa, hein? Morre, T. Morre, T. Não tem mais, vem, 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 vem. Nossa, eu mato muito, moleque. Olha. Seria com conflito interno na cabeça de Michael de Santa, jovens. Opa, aqueles ali são fodas. Eles ficam atirando, esse filho da puta. Tentar ficar me movimentando sempre, né? Para não dar espaço para eles atirarem em mim, ó. Opa, errou. Toma, E.T. Toma. Ai, viado. Pessoal, essa é uma das primeiras missões de estrelos e loucos que libera no jogo, tá? Então você pode jogar ela lá no centro do... Aqui nesse pico aqui bizarro de Los Santos. Eu não sei como é o nome desse lugar aqui, viado. Mas você pode jogar aqui essa bodega. Ô, corna. Caralho, tomei um tiro na cara. Tiro na cabeça. Essa musiquinha é muito boa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Peguei. Tira no saco do E.T. E.T. tem pinto? Nossa. Esse aqui voou, hein. Beleza, então, pessoal. Terminamos, vamos ver o diálogo final agora. Bom, pessoal, e assim que finalizamos a missão Legalize Já Já Vens com o Michael. E foi muito bacana, muito maneiro. Então, falou tiozão drogado, é nóis que tá, moleque. Bom, pessoal, espero que tenham gostado de mais dessa missão extra. Como eu falei, eu estou trazendo esse conteúdo pra vocês. Pois vocês pediram, pois ensino vocês também a pegarem o 100%. Pois ensino a talvez liberar a Jetpack, que eu acho que foi a Jetpack que o Croce descobriu no vídeo dela. Enfim, milhões de coisas, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Criei e ganhe seu apoio a todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu!